Dona Ângela mora em um condomínio no bairro Buenos Aires há mais de duas décadas. Não demorou muito para ela e vários outros condôminos decidirem individualizar a medição de água. O motivo... Tinha gente que usava água a mais, outros que usava menos, outros que viajavam, passavam um mês fora de casa e ia pagar de igual valor, como se tivesse usado toda aquela água. Aí estava dando confusão, melhor vamos individualizar, individualizamos. Esse também seria um dos motivos que levaram o presidente interino Michel Temer a sancionar este mês a lei que determina que o consumo de água nos condomínios deve ser controlado individualmente. Outra razão é a sustentabilidade. De acordo com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, a medição individualizada pode reduzir em até 40% o consumo. Bom, para quem usa água com consciência, porque terá também economia na hora de pagar a conta. E ainda evitará o desperdício, gerando benefícios para toda a cidade. Mas a medida não é obrigatória para condomínios construídos antes da resolução. E as construtoras têm um prazo de cinco anos para se adaptar. Em Teresina, a lei não deve trazer grandes mudanças, já que segundo a GESPISA, esse é um procedimento realizado há cerca de 10 anos. Mas para os condomínios que ainda têm conta única de água, vale lembrar que o benefício também tem um custo inicial. A responsabilidade total é dos seus condomínios. A GESPISA, a empresa de saneamento, tem a responsabilidade de ter a água de qualidade, de quantidade, até a entrada do condomínio, até aquela área do condomínio. A partir dali, a parte interna do condomínio é de responsabilidade dos condônicos. Investimento que Dona Ângela não se arrepende de ter feito. Melhorou e muito, muito, excelente. Melhor coisa que nós fizemos.